E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje, um unboxing triplo. Eu fiz uma compra com o Dário e ele acabou me enviando em três partes. E eu fui gravando achando que eu já tinha recebido tudo e pra minha surpresa, mais uma caixa aqui. E claro, agora acabou tudo, já estão todos os filmes que eu pedi com ele. Então vamos por um unboxing atrás do outro, que aqui não para. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho pra saber quando o outro vídeo estiver no ar, dá uma curtida nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E claro, pega pipoca, refrigerante e o videocassete e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Então eu vou começar com a última caixa que chegou e em seguida a gente passa pra segunda caixa. Foram fitas compradas com o vendedor Dário e vamos ver o que vem aqui nessas caixas, que eu sempre compro e acabo esquecendo o que eu compro. E depois, pra minha surpresa, quando eu recebo, as fitas vêm bonitinhas aqui pra casa. Vamos começar aqui, muito bem embalado, diga-se por sinal, que eu vi aqui, o Dário caprichou aqui na embalagem. Isso é muito legal porque a gente vê quando a pessoa que vende sabe o valor das fitas por ser talvez um colecionador, alguma coisa assim. E você sabe que o correio é bem complicado, às vezes eles entregam de qualquer jeito mesmo, às vezes eles não tomam cuidado e acaba quebrando os estojos das fitas, ou as próprias fitas. E todo mundo sabe a dificuldade de se encontrar estojo de fita VHS, de DVD, Blu-ray se encontra de CD também, mas fita VHS realmente, pessoal, não faz mais estojo. Então, se quebrar, infelizmente quebrou. Então vamos tirar aqui, aleatoriamente. Ah, e agora o que? Agora que eu me lembrei, o que que chegou? Eu vou deixar aqui em cima no card, a minha coleção, meu especial do Titanic, que eu coloquei aqui no canal, onde eu mostro todos os itens do Titanic. E para mim, a coleção, faltavam essas duas fitas aqui, que são as versões de locação do filme Titanic. Olha só que legal, vou deixar aqui o estilete, olha só pessoal, que legal essa edição do Titanic. Isso aqui veio para as locadoras, então claro, seguia esse padrão de fitas com estojo plástico, aquele estojo tradicional. Olha só que legal, é a mesma arte das fitas VHS do Cell True, só que dessa versão aqui veio no estojinho e na capinha. Vamos abrir, que eu sei que todo mundo gosta das famosas fitas verdes. Aí está Titanic, essa aqui é a parte 2, legendado, essa versão aqui é legendada. Titanic, a parte 2, e aqui, provavelmente, lógico, com certeza, Titanic, a parte 1 do filme. Eu até estou vendo ali atrás a outra versão do Titanic. Eu não vou mostrar para vocês, porque senão vai ficar muito vídeo, vai ficar muito curto, vai ficar muito comprido o vídeo. Então eu deixei aqui no card. E também, pessoal, para a minha coleção de filmes dos Trapalhões, mais da Xuxa no caso, olha só que legal. Eu também fiz o especial do Lua de Cristal, eu deixei aqui no cardzinho aqui em cima, o link para vocês darem uma olhada no especial do Lua de Cristal, onde eu mostro os meus itens. No caso, eu tenho a versão em DVD, e faltava essa aqui, que é a versão em VHS. Olha só que legal o VHS lançado, na época, pela Globo Vídeo, saudosa Globo Vídeo. A capa é praticamente igual à capa do DVD. E vamos ver aqui a nossa querida fita, que veio com um selinho um pouquinho coisadinho, que depois é só passar uma cola, veio com uma identificação na época da videolocadora que pertenceu. Mas está aqui, provavelmente o box foi trocado, mas está aqui o selo original da fita Xuxa e Sérgio Malandro em Lua de Cristal. Olha só que legal, pessoal. Agora vamos seguir para a primeira compra, no caso. Foram comprados mais fitas, então bora lá. Essa foi a primeira compra com o Dari. Ela está focada em fitas com produções nacionais. Mesmo existindo uma versão em DVD, que eu ainda não tenho na coleção, eu comprei essa versão em VHS duplo. Corto muito o formato do estojo duplo em VHS e cheguei a acompanhar parte dessa série quando ela foi exibida pela primeira vez na TV. Lançada pela saudosa Globo Vídeo VHS, da obra de Gilberto Braga e estrelada por Malumader e Felipe Camargo. Outra fita que trouxe para a coleção é essa aqui do Tiririca. Lançada na época que estourou seu hit Florentina, que era exibido na TV nos programas dominicais da época. A fita tem uma hora e quinze de duração e traz um show do comediante, com piadas, músicas, imitações. E falando em humor, Ari Toledo por trás das câmeras. Lançado em VHS pela Satvídeo, que particularmente não recordo de ter visto outros lançamentos na época Aura das Videolocadoras. E agora vamos abrir a última caixa, no caso, que eu recebi. Eu já achei que tinha vindo tudo, mas enfim. Agora, para minha surpresa, veio mais alguns que estavam faltando realmente, depois que eu fui me dar conta. E olha só que legal, pessoal. Já tem aqui vários na coleção. Bom, são duas produções nacionais. Eu já tenho uma delas, me parece, em DVD, só que a capa é totalmente diferente. Eu acredito que seja o mesmo conteúdo. Eu vou dar uma olhada depois. Vamos começar pelo começo, né? Mamonas Assassinas, MTV na estrada. Para quem é da época da MTV, lá dos anos 90, esse foi um programa que eles visitavam. No caso, eles acompanhavam artistas nas turnês dele. E esse especial foi com os Mamonas Assassinas. Inclusive, esse programa foi pelo ar para a MTV. E a fita VHS veio com essa mesma arte. A arte do DVD é totalmente diferente. Inclusive, é horizontal. Mas eu quis colocar esse na coleção também, por ser, enfim, uma memória da época que foi lançado. Também pela EMI. E olha só que legal. E ainda vem com extras, exatamente. Veio com dois clipes. O Pelados em Santos e Vira Vira. Quem eu se lembro, quem é fã de Mamonas, deve se lembrar muito bem. Vamos ver agora a fita. Provavelmente vou ter que pagar uma multa, porque não está rebobinada. Mas não tem problema. Direitinho a fita, pessoal, novinha. Não tem marca de mofo. Essa aqui está bem novinha mesmo. Pertenceu a Videomax. Olha só que legal. Quem já conhece essa locadora, coloque aqui embaixo, nos comentários. E, finalmente, mais uma fita, que eu já tenho duas na coleção diferentes, do Ari Toledo. Olha só que legal. Com a corda toda. Na época em que não se podia falar muita coisa na televisão, então eles lançavam esse material em vídeo. E todos, acredito, dois deles, esse, inclusive, foi lançado pela Reserva Especial. E olha só que legal. Esse daí, já mostrei a outra edição que veio também. Muito legal, Ari Toledo. É um show, né? É um show de uma hora que eles lançaram em VHS. Agora vamos lá pela fita. Está bem novinha também. Ela não tem marcas de mofo, né, pessoal? Está bem novinha. Já pronta para ser assistido. O selinho aqui da Reserva Especial. Agora sim, acabaram as fitas que eu comprei do Dário. E o que vocês acharam essa minha compra recebida em três partes? Coloque aqui embaixo, nos comentários, se vocês também têm esses filmes na coleção. Enfim, o espaço aqui de vocês é só comentar aqui embaixo. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição que vai ajudar bastante. Ative o sininho para ficar por dentro de tudo, para saber quando outro vídeo estiver no ar. Dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo. Compartilha ele com outros VHS maníacos. E siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhada aqui à sua direita que tem muito vídeo legal no canal. Nos vemos no próximo. Até lá!